Os cientistas sempre descobrem novas espécies de animais e plantas, mas no caso dos humanos, a gente pensava que não haveria novidades. Mas isso não é verdade. Uma nova descoberta nos diz o oposto. O que é e como isso vai mudar a história? Você vai descobrir agora. Para começar, vale dizer que novas espécies humanas não é nada extremamente raro. De fato, os cientistas periodicamente descobrem restos de pessoas que não se encaixam perfeitamente no nosso genoma. E assim, novas espécies aparecem na ciência. Ainda assim, isso não acontece frequentemente. Nesse ano, os cientistas tiveram sorte. Em agosto, realizaram escavações no leste da China e encontraram vários restos interessantes. Eles incluíam crânios, uma mandíbula e ossos da perna. Os cientistas foram imediatamente alertados pelas características únicas dos restos. Por exemplo, a mandíbula tinha uma borda inferior triangular e uma curva especial. Ela se assemelhava a características de pessoas modernas e hominídeos do período tarentiano. Ou seja, nossos ancestrais. Além disso, os restos não tinham o queixo protuberante, o que indicava a relação da pessoa com espécies mais antigas. Juntando todos os fatores, indicava que um indivíduo pertencia à espécie Homo erectus, mas não era o caso. Chegaram à conclusão de que os restos pertenciam a um híbrido entre uma pessoa moderna e um hominídeo antigo. Essa combinação de características nunca foi observada antes em hominídeos do leste da Ásia. O que isso significa? Significa que em algum lugar da Ásia havia uma espécie humana que não conhecíamos até então. Alguns anos antes, os cientistas fizeram outra descoberta. Uma outra nova espécie humana. Foi chamada de Homo bodoensis. De fato, a descoberta foi feita na década de 1970. Era um crânio que os arqueólogos encontraram no rio Awash, na Etiópia. Naquela época, os cientistas só estabeleceram a idade aproximada da descoberta. 500 mil anos. Logo, eles descobriram que o crânio tinha características de duas espécies. Homo erectus e Homo sapiens. Foi apenas dois anos atrás que os cientistas a classificaram como uma nova espécie. Homo bodoensis era um ancestral direto de pessoas modernas e veio da mesma era histórica que deu origem às pessoas modernas. A descoberta do novo ancestral humano já ajudou e ajudará os cientistas a esclarecer mais sobre uma parte misteriosa da evolução humana. Certamente, a descoberta de novas espécies humanas é interessante, mas é algo ainda mais surpreendente, como por exemplo, uma nova raça humana. Uma raça que poderia se tornar uma das principais ou até mesmo a principal no futuro. Isso foi discutido há alguns anos quando um garoto diferente chamado Nong, ou Hui, foi descoberto na China. Seus olhos são azuis e quase transparentes e brilham intensamente como os de um gato. Na verdade, como os gatos, Nong consegue ver no escuro e ele enxerga perfeitamente. O jovem chinês até pode ler na mais completa escuridão. Na luz, sua visão é igual à de outras pessoas. No entanto, ele é mais sensível à luz do que nós. O misterioso menino foi examinado por cientistas. Eles descobriram que seus olhos são realmente especiais. Parece que ele tem Tapetum lucidum, uma camada de células que ajuda alguns animais a ver no escuro. Por outro lado, os especialistas acreditam que Nong possui uma mutação ou uma rara anormalidade. Segundo uma teoria, seus olhos não têm pigmento protetor. E é por isso que são tão sensíveis à luz. Antes, os cientistas nunca tinham se deparado com algo assim, então assumiram que Nong é uma pessoa de uma raça completamente nova. Além disso, alguns cientistas acreditam que Nong o ruim é um claro exemplo de que a evolução continua acontecendo. Ele é o resultado de uma nova etapa da evolução e no futuro haverá muitas outras pessoas como ele. Talvez isso se deva ao fato de que o estilo de vida das pessoas está mudando. Ou devido ao fato de haver muita tecnologia ao nosso redor. De qualquer forma, o caso do jovem chinês é muito atípico. Vamos ver o que acontece a seguir. Nong e o ruim pode ser como as pessoas poderiam parecer no futuro. Pode de fato ser uma nova raça, mas também existem raças que já estão extintas. A ciência moderna não as reconhece realmente, mas há muitas evidências para teorias alternativas de que uma vez, gigantes viveram na Terra. Não precisamos ir longe. Vamos continuar na China por enquanto. Nesse país, há alguns anos encontraram um cemitério de gigantes que vivia na Era Neolítica, cerca de 5 mil anos atrás. O achado foi descoberto na província de Shandong. Os esqueletos tinham cerca de 2 metros de comprimento. Sim, não é tanto quanto você provavelmente queria ouvir. Mas espere, isso é só o começo. Primeiro de tudo, 2 metros são muito até mesmo para os padrões modernos. É improvável que você conheça muitas pessoas com essa altura. Em segundo lugar, as pessoas eram mais baixas naquela época. Pelo menos é o que a história oficial diz. Cientistas acreditam que 5 mil anos atrás os moradores da China tinham em média 170 centímetros de altura. O que torna esses esqueletos particularmente interessantes. Segundo a versão principal, a incrível altura se devia a boa nutrição. Mas será mesmo? Talvez seja porque costumava haver gigantes em todos os lugares. Por exemplo, uma descoberta semelhante foi feita na Coreia, vizinha da China. Arqueólogos realizaram escavações no necrotério do reino de Sila, que existiu no primeiro milênio depois de Cristo. No final, eles encontraram um homem que tinha 180 centímetros de altura. Não é muito, mas isso muda se você souber que a altura média dos homens dessa era não passava de 165 centímetros. Agora você vê essa descoberta de forma diferente. Na verdade, esses gigantes eram filhotes comparados aos verdadeiros gigantes. Ainda estamos na Ásia, só que dessa vez vamos para a Tailândia, para a província de Krabi. Em uma das cavernas locais, um grupo de arqueólogos descobriu um enorme esqueleto que media entre 5 e 6 metros de comprimento. Esse é um gigante de verdade, não é? Uma fera humanóide de tamanho gigantesco provavelmente lutou com uma grande serpente com chifres, e ambos morreram. Os restos de uma grande serpente foram encontrados ao lado do gigante. Alguns acreditam que na verdade não é um esqueleto real, mas apenas um objeto de arte. Um interessante artefato refletindo o enredo de uma das lendas locais. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que dessa forma o governo e os cientistas estão apenas tentando esconder a verdade, que pode mudar a história. Ok, talvez realmente houvesse uma explosão ali, mas isso não significa que todos os restos dos gigantes são feitos pelo homem e falsos. Eles são encontrados em todo o mundo em abundância. Um pouco antes, arqueólogos estavam fazendo escavações no Equador e se depararam com outro gigante. A criatura humanóide deveria ter cerca de 8 metros de altura? Não há fotos do achado, mas seria algo assim. Ou melhor, poderia ter essa aparência, porque os cientistas encontraram apenas alguns fragmentos. O osso do calcanhar e um fragmento da parte de trás da cabeça. O osso do calcanhar era várias vezes maior do que o de uma pessoa comum, e essa proporção permitiu que os cientistas assumissem que gigantes caminharam no planeta em tempos antigos. Pesquisas posteriores mostraram que o gigante viveu cerca de 10 mil anos atrás. Teóricos sugerem que algum tipo de catástrofe levou à extinção dos gigantes, que erradicou toda a raça de gigantes do planeta de uma vez. Se houve essa catástrofe, ela não aconteceu 10 mil anos atrás, quando o gigante equatoriano viveu. Gigantes caminharam no planeta por pelo menos 6 mil anos e meio, pois a próxima descoberta remete à Idade do Bronze, que começou em 3300 a.C. Estou falando do gigante de Castelnau. Esse é o nome de três fragmentos ósseos que um antropólogo encontrou em 1890 na França, em um cemitério da Idade do Bronze. Ele encontrou um úmero, uma tíbia e uma fíbula. Pareceria que as descobertas são bem comuns para qualquer arqueólogo ou antropólogo, mas estas eram incríveis e únicas. Quando foram examinadas, os cientistas concluíram que os volumes dos ossos eram duas vezes maiores do que partes do esqueleto de uma pessoa comum. Além disso, julgando pelos intervalos dos pontos anatômicos, eles também eram quase o dobro do comprimento de um esqueleto normal. Com base nisso, os cientistas concluíram que o proprietário desses ossos poderia ter cerca de 3 metros e meio de altura. Os ossos foram verificados várias vezes por diferentes cientistas, e nenhum deles encontrou qualquer falsificação neles. Os cálculos eram precisos. Então, há alguns milhares de anos, gigantes realmente existiram? Toda vez que as pessoas encontraram algo assim, acreditaram nisso cada vez mais. Vamos adiante. A próxima descoberta foi feita alguns anos depois, em 1912, perto do lago de Lavan, no estado americano de Wisconsin. Cientistas encontraram um cemitério de gigantes. Infelizmente, apenas uma imagem sobreviveu, mas dá para entender mesmo sem as fotos. Os cientistas desenterraram 18 esqueletos, aos quais chamaram de os maiores esqueletos do mundo. A altura deles variava entre 230 centímetros a 3 metros. Seus crânios eram muito maiores do que os de qualquer raça na América e no planeta em geral. E os gigantes tinham uma dupla fileira de dentes. Além disso, os arqueólogos afirmaram que eles tinham seis dedos nas mãos e nos pés. Será que não estamos falando só de gigantes, mas de uma subespécie separada de gigantes com dedos extras? Os restos foram enviados posteriormente para a instituição Smithsonian, nos Estados Unidos. E aqui surge um fato interessante. Segundo relatos, no início do século XX, essa instituição destruiu milhares de esqueletos de gigantes que estavam armazenados lá. Mas por quê? Por que destruir esses materiais e exposições valiosas? Foi para não interferir na história? E para que as pessoas não saibam a verdade completa? De fato, não está muito claro se a instituição realmente destruiu os restos. Essa informação não foi oficialmente confirmada, mas acho que é possível. Mesmo hoje em dia, os cientistas muitas vezes encontram gigantes. E 150 a 200 anos atrás, eles certamente foram encontrados com muito mais frequência. Esqueletos podem ser destruídos, mas é muito mais difícil esconder as pegadas dos gigantes. E existem muitas delas. Há anos, pessoas do mundo todo têm se deparado com pegadas impressionantes em diferentes lugares do planeta. Eles são chocantes em termos de tamanho. O comprimento de algumas pegadas chega a 1 metro, e às vezes até mais. Testemunhas muitas vezes colocam seus pés nessas pegadas, e podemos ver claramente a diferença. O que também é interessante é que muitas dessas pegadas são fossilizadas, então é quase impossível camuflá-las de alguma forma. Ao mesmo tempo, isso significa que os gigantes caminharam em nosso planeta em tempos muito antigos, quando a rocha em que pisaram ainda era mole. Talvez não estejamos falando sobre milhares, mas centenas de milhares e milhões de anos. Isso muda fundamentalmente a história como a conhecemos, e também pode explicar alguns mistérios. Por exemplo, construções majestosas, como Stonehenge, pirâmides egípcias, cidades antigas com colunas enormes e assim por diante. Curiosamente, evidências da existência de uma raça de gigantes podem ser encontradas não apenas escavando ou viajando para lugares distantes, mas também observando algumas pinturas. Gosto dessa pintura de 1745. Ela retrata o arco de Constantino em Roma. Vemos pessoas caminhando, vivendo suas vidas. Nada de especial. Mas olhe atentamente para as pessoas. Repare nas pessoas no próprio arco. Sua altura é quase a mesma da saliência do arco, onde as colunas começam. Agora olhe para uma foto atual desse arco. Notou algo estranho? Percebe como as pessoas são menores? As pessoas de hoje são duas ou três vezes mais baixas. Elas nem mesmo saltariam até as colunas. Será que os gigantes se extinguiram tão recentemente e andaram pelo planeta apenas 300 anos atrás? A verdade é que poderia ser apenas o jeito que o artista pintou. Mas olhe para outra imagem com um arco. As pessoas têm a mesma altura da imagem anterior. Será coincidência? Ou seria uma prova de que os gigantes existiram? Além disso, os gigantes foram retratados em muitas outras pinturas. Baixos relevos, afrescos e assim por diante. Alguns foram criados apenas algumas centenas de anos atrás. E alguns há vários milhares de anos. Como podem existir tantas coincidências? Ou pegue esse arco, por exemplo. Porque os construtores e arquitetos precisavam fazer passagens tão grandes. Sim, talvez pela beleza e para demonstrar a majestade de Roma. Ou talvez para os gigantes passarem por eles facilmente. Afinal, existem muitos desses arcos e outras estruturas arquitetônicas semelhantes. Muitas delas são de tamanho gigantesco. São anormalmente grandes para pessoas comuns. Há também outras peculiaridades. Por exemplo, os cientistas encontraram repetidamente livros antigos de tamanho enorme. Alguns deles são maiores que uma pessoa e pesam mais de 100 quilogramas. Você tem que admitir que uma pessoa comum dificilmente leria eles confortavelmente. Mas os gigantes conseguiriam. Finalmente, há várias fotos do final do século XIX e ao início do século XX que mostram os gigantes. Eles podem não ter 6 metros de altura, mas certamente tem 3 ou 4 metros. E obviamente havia muitas pessoas enormes no mundo durante aquele período. Robert Wadlow, o homem mais alto da história oficial, também viveu no início do século XX. É possível que ele tenha sido um descendente distante de gigantes que já foram extintos. A verdade é que muitos artefatos e informações foram acumulados para negar que existia outra espécie humana na Terra. Algo como o Homo sapiens gigânticos, ou algo assim. No entanto, a ciência moderna tenta esconder isso, porque senão as pessoas teriam que mudar suas visões sobre toda a história da humanidade e sua aparição na Terra. Para o mundo científico, essa mudança claramente não é desejável. E agora vamos dar uma olhada nos gigantes de verdade. De um homem que tem mais de 2 metros e meio de altura a uma mulher de 700 quilos. Trigente Kiver Em 1616, na cidade holandesa de Edam, nasceu uma menina que acabou entrando para a história devido a sua altura irreal. Trigente Kiver já era muito grande e alta quando criança. Aos 9 anos de idade, ela já tinha atingido a marca de 2 metros. E pessoas de todo o país vieram ver a estranha criança. Até a realeza quis ver a menina com seus próprios olhos. E um dia o próprio rei da boêmia veio vê-la, acompanhado de sua esposa e comitiva. Ela foi apelidada de garotona e tinha 2 metros e 54 centímetros de altura. Infelizmente, a vida dela foi muito curta. Aos 17 anos, a menina morreu de câncer. E isso aconteceu bem durante uma turnê onde seus pais a acompanhavam. Como não foram feitas medições oficiais, só podemos confiar nas histórias de testemunhas oculares que viveram no século XVII. De qualquer forma, até agora, é Trigente Kiver que é considerada a recordista não oficial de altura entre as mulheres de todos os tempos. E quanto às recordistas oficiais? Existem algumas delas. Mostrarei as atuais recordistas mais tarde. Por enquanto, dê uma olhada em Zen Jin Lian. Ela é considerada a mulher mais alta de todos os tempos com um recorde documentado. Até os milímetros dela são contados. Ela tinha 248,29 centímetros de altura. Quase 2 metros e meio de altura. Como no caso da holandesa, a recordista Zen começou a crescer a um ritmo incrível quando criança. Aos 4 anos, Zen Jin Lian tinha 1,56 metros de altura. E aos 13 anos, ela tinha 2 metros e 17 de altura. O que elas têm em comum é que Zen, infelizmente, também viveu uma vida curta. E morreu também aos 17 anos. Aliás, os cientistas acreditam que a altura real de Zen era muito maior do que a declarada, porque a menina sofria de escoliose grave e andava encurvada. Não há muito material sobre Zen, mas não podemos dizer o mesmo sobre Yao the Fan. Veja esse vídeo. A compatriota de Zen era mais baixa que a recordista de todos os tempos. Ela tinha 234 centímetros de altura. E era também muito alta. Ela literalmente olhava de cima de todo mundo. Esse vídeo mostra isso. Yao, como Zen, também não está viva. Quanto aos dias de hoje, a atual recordista é Humeiza Gelgi, da Turquia. Ela foi reconhecida como a mulher mais alta do mundo no ano passado. No entanto, em comparação com as recordistas chinesas, sua altura é bastante modesta, 215 centímetros. Sua altura em comum é resultado de uma doença genética chamada Síndrome de Weaver, que é caracterizada por um rápido crescimento excessivo combinado com o desenvolvimento anormal do esqueleto e dos órgãos internos. Por conta de sua altura, o peso de Humeiza não é insignificante. Cerca de 90, 95 quilos. Mas isso não é nada comparado ao recordista Carl Jaeger. Essa garota pode ser incluída com segurança na lista das gigantes de todos os tempos, porque ela é a mulher mais pesada da história. 727 quilos. Esse era seu peso máximo. É difícil imaginar que uma pessoa possa pesar tanto. Como no caso das meninas anteriores, o motivo de seu gigantismo foi devido à doença. Desde a infância, ela sofria de um distúrbio relacionado a traumas psicológicos. A menina perdeu o controle e não conseguia parar de comer. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela já pesava cerca de 700 quilos. Jaeger não conseguia se movimentar sozinha, porque seus músculos não suportavam uma carga tão pesada. A propósito, ela detém outro recorde. Jaeger é a mulher que perdeu mais peso naturalmente. Ela havia perdido oficialmente 236 quilos em 3 meses sem cirurgia. No entanto, tudo isso não poderia passar sem deixar vestígios. E já aos 34 anos, a menina morreu. Renée Toney. Ok, vamos passar para algo mais positivo. Como meninas gigantes vivas. E Renée Toney é uma delas. Ela é uma fisiculturista brasileira que possui o maior bíceps entre as mulheres. 51 centímetros de circunferência. Para comparar, os bíceps de Arnold Schwarzenegger em seu auge eram apenas alguns centímetros maiores. Renée alcançou sua forma impressionante graças a 20 anos de treinamento. Além de seus músculos recordes e outras realizações fitness, ela também ganhou vários torneios de prestígio. Maria Wattel. E aqui está a colega da brasileira, Maria Wattel, que é uma das maiores e mais fortes garotas do mundo. No momento, ela é a fisiculturista profissional mais alta. A holandesa tem cerca de 1,85m de altura e pesa cerca de 90 quilos, o que faz com que Maria se destaque das demais. Ela recebe prêmios com estabilidade invejável, tanto em competições realizadas na Holanda quanto em torneios europeus. Além de esportes atléticos, ela gosta de artes marciais. Além disso, Maria é uma modelo fotográfica de sucesso, que anuncia nas redes sociais artigos esportivos produzidos pelas principais empresas do mundo. Para fotos publicitárias, ela costuma escolher a imagem da Amazona, uma mulher guerreira. Tornou-se uma espécie de marca registrada para ela. Na verdade, Maria é frequentemente chamada de Amazona nas redes sociais. Victoria Wright A próxima mulher desse episódio dificilmente pode ser chamada de gigante, mas uma parte de seu corpo é grande, e é o seu rosto. Victoria Wright sofre de uma das doenças menos lisonjeiras chamada querubismo. Caracteriza-se por um aumento significativo da parte inferior da face, que aparece em uma criança por volta de um ano e progride até os 14 a 19 anos. Como resultado dessa doença, os órgãos da boca às vezes são deformados. Tudo parece bem assustador. Como resultado, o rosto de Victoria é provavelmente o maior do mundo. No entanto, a própria mulher já aprendeu a viver com sua peculiaridade. Macy Curran Algumas mulheres têm rostos ou músculos muito grandes, enquanto outras têm pernas enormes. De um modo geral, as pernas longas nas meninas são consideradas um sinal de beleza. Nesse caso, podemos chamar Macy Curran de a mulher mais bonita do mundo? Você decide. Mas ela certamente pode ser chamada de recordista, porque ela tem as pernas mais longas do planeta. 135 e 134 centímetros são o comprimento de suas pernas, esquerda e direita, respectivamente. Ao mesmo tempo, em média, o comprimento da perna de uma pessoa é de cerca de 90 centímetros. Macy também é alta. Sua altura é de 2 metros e 8 centímetros. 7 centímetros a mais e essa garota pode ser a pessoa mais alta do planeta. Talvez nem tudo esteja perdido, pois Curran ainda está crescendo. Afinal, ela tem apenas 19 anos. Como você pode imaginar, não é fácil para Macy conviver com sua diferença. Ela tem problemas para entrar em um carro, pegar roupas normais para si mesma e passar em portas e várias entradas. Por outro lado, as pernas compridas de Macy a ajudam quando ela está jogando vôlei para o time da escola. Ela nem precisa pular para acertar a bola. Mandy Sellers A diferença de Mandy Sellers também tem a ver com suas pernas. Só que se Macy Curran tem pernas muito longas, Mandy tem pernas muito pesadas e gigantescas. Olhando para as fotos de Sellers, é difícil acreditar que elas sejam reais. Parece que isso não acontece na natureza, mas é possível, e tudo por causa de uma doença rara, a síndrome de Proteus. Manifesta-se no crescimento muito rápido dos ossos e da pele. A síndrome de Proteus ocorre em uma pessoa em 7 milhões. Por essa razão, a medicina nem sequer tem um plano de tratamento claro e uma lista de medicamentos que podem definitivamente impedir o crescimento excessivamente rápido dos tecidos. Mandy lida com sua peculiaridade por meio de cirurgia. As cirurgias eram inevitáveis, porque em certa época as pernas de Mandy pesavam cerca de 100 quilos. No final, os médicos tiveram que amputar um dos membros de Sellers. No entanto, isso não ajudou muito. Alguns anos depois, a perna esquerda de Mandy novamente inchou e ficou enorme. E surpreendentemente, a própria Mandy é esbelta. A síndrome afetou apenas as pernas. Vemos pernas enormes, mas e as mãos? Eu não estou falando de bíceps recordistas ou algo assim agora. Estou falando de mãos em geral. A recordista a esse respeito é uma mulher da Tailândia chamada Duanjai Samak Saman. Por décadas, ela sofreu de uma forma rara de gigantismo localizado em suas mãos. Por causa disso, seus membros incharam ao tamanho de canos de água e pesam várias dezenas de quilos cada um. O peso total das mãos de Duanjai é de cerca de 100 quilos. Quase tanto quanto as pernas gigantes de Mandy Sellers. Acontece que a tailandesa tem o que é chamado de elefantíase. Manifesta-se em um aumento constante no tamanho de uma parte do corpo devido ao crescimento excessivo da pele e do tecido subcutâneo. Se a doença afeta os braços, geralmente afeta as mãos ou os dedos aumentam. Então, o caso de Duanjai é único. Como no caso de Mandy Sellers, apenas a cirurgia pode parar a doença, mas não por muito tempo. Quando ela tinha 25 anos, ela passou por sua primeira cirurgia para remover gordura de seus membros. Mas logo suas reservas foram restauradas e suas mãos incharam ainda mais. A única maneira de se livrar completamente disso é amputando as mãos. Mas Duanjai não está pronta para isso. E ela não precisa disso. Aprendeu a conver muito bem com sua condição. Faz bom uso de suas mãos gigantes e até administra com sucesso sua própria loja. Julie Felton A primeira vista, Julie Felton, da pequena cidade britânica de Ellesmere, parece bastante normal. Exceto que ela é bastante alta. Tem 1,96 m de altura. Mas se você olhar para os pés dela, verá algo especial. Julie Felton tem tamanho masculino no Reino Unido. 15 pés Isso é o tamanho 15,5 nos Estados Unidos e 49,5 na Europa. O comprimento de seus pés é pouco mais de 30 centímetros. Ela tem os pés mais longos do que qualquer mulher do mundo, o que a torna recordista. Mas a própria Julie não está entusiasmada com isso. Sapatos femininos desse tamanho praticamente não estão disponíveis nas lojas. Então, ela precisa comprar sapatos nos departamentos masculinos. Se ela quer algo feminino, ela tem que ir a artesãos e fazer sapatos personalizados. Ela fez isso para seu casamento. Embora seus pés pareçam irreais, estão longe do limite. O recorde mundial absoluto é da venezuelana Jason Hernandez. Não muito tempo atrás, ela entrou no Guinness Book por calçar 57 na tabela de tamanhos europeus. Seus pés excedem uns 40 centímetros de comprimento. Como no caso de Julie Felton, não é fácil para a venezuelana conviver com tal característica. Isso é tudo pessoal. Qual sua altura e tamanho de seu pé? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.